E aí galera, aqui é o Spigotima Games, eu sou esse aqui, parece o gameplay aqui no canal e hoje eu tô aqui com o cabelo cortado, porque eu preciso gravar esse vídeo rápido, porque meio que ele precisa sair hoje, eu esqueci de... E agora sim, eu sou esse aqui pra nós criarmos um novo, colocar um novo pra ele e também colocar uma seed pra vocês poderem jogarem na 1.13.2, que é a versão mais nova do Minecraft, até agora eu não sou, eu não quero ficar querendo um nice snapshot pra snapshot bugar e eu não consegui gravar. Então, bora começar essa bagaça aqui, bora começar essa bagaça aqui, vamos jogar no teclado né, que o Minecraft, ele foi feito pra isso, qual é o seu nome que a gente vai dar? Vamos ver, eu sei, let's play atual. Pra quem não conhece o que é let's play, era basicamente um negócio que os youtubers gringos faziam em 2010, quando o Minecraft tava começando, e eles simplesmente jogavam jogos sem mod e coisa nenhuma, e eles iam testando o jogo e jogando sobrevivência, e é basicamente isso que a gente vai fazer aqui, eu não tenho ideia de colocar mods aqui, então eu vou colocar um let's play atual, entendeu? Porque é 2019, não mais 2010. Ok, ok, por que que eu tô aqui né, é um sobrevivência raiz né, hum, raiz. Então bora começar esse mundo, eu esqueci de modificar a Seed. Eu esqueci de modificar a Seed. Agora vai. Let's play atual, survival. Olha, o cheats tá no off, tá bom, tá desligado, e a nossa semente vai ser... Diamante, não, brincadeira, isso ia ser muito noob né, cara, a gente precisa... Já sei. Dima games, ou Dima memes, não, porque o Dima memes nunca mais voltou, né, que Dima memes é um canal meu que nunca mais voltou na vida, ele tá parado lá, mas talvez eu volte com ele. Enfim, bora colocar aqui... Bora colocar aqui... Bora colocar aqui... Deixa eu ver aqui uma coisa na minha mesa... Nintento Switch, não, é muito longo. Adesivo, 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 não, adesivo tudo minúsculo. Ou seja, se você quiser ter a mesma Seed que a minha, é só você colocar no seu Minecraft na hora de criar o mundo adesivo na 1.13.2. Então, é só aqui, default e sem cheats. Agora sim, é o mundo adesivo. Pior Seed pro mundo, né, vou agora ver o que esse mundo dá, vou agora ver se vai ser um mundo legal. E eu vou cortar agora porque isso é muito chato, né, de ver. Bom, deixa eu ver se tudo tá certo aqui. Vou usar aqui... Não, não, definitivamente não está certo. Ahn... Música... Ok, tá tudo certo. Oh great! O Minecraft tá travando um pouquinho, né? Eu tô gravando enquanto eu tô... É... Mas... Ali nós estamos... Olha! Não fala se eu tô ruim, a gente já tem um tempo ali, a gente já tem lá garantida. Não tem mais, né? Não gera mais lá, né? Bora gerar concreto, ó. Bosta! Nossa, né mano, o Minecraft tá dando umas travadas aqui. Isso aqui é porque eu tô gravando enquanto eu jogo, tá? Uma pena que o jogo ele vai travar, mas... É a vida. Eu nunca posso ter um PC bom de verdade. Mas pelo menos isso aqui roda o que eu quero rolar, então... Mas vocês estiverem assistindo isso, que eu acho muito improvável... A compra valeu a pena. Enfim, né? Eu já vi vocês pedindo Minecraft nos comentários. Por isso que eu tô trazendo essa série aqui e porque eu também gosto de Minecraft, né cara? E... Então bora trazer essa série aqui pra vocês. E eu também vou ensinar aqui como você sobreviver de um jeito legal no Minecraft. E é por isso que o nome do vídeo é Dica Sobrevivência. Eu acho que é isso ou alguma coisa assim. Não sei se eu tô falando muito rápido. Eu acho melhor eu parar de falar muito rápido porque eu sei que... Às vezes o áudio ele corta nesse computador. Eu não sei o que acontece. Não é culpa minha, tá? Eu vou lá editar o vídeo e o áudio ele tá cortado. Ou funcionar a legenda pra que eu falei. O que... Não, sabe? Isso iria demorar muito porque esses vídeos eles normalmente tem 20 minutos. E se eu ficasse 20... E se eu ficasse 40 minutos da minha vida assistindo... Porque não é só assistir o vídeo, né? Porque você precisa editar no vídeo. Porque se eu ficasse assistindo o vídeo inteiro... Velho... Além de ser chato... É... Ia consumir muito tempo, sabe? Então eu acho melhor eu não colocar a legenda. Eu acho que vocês conseguem entender. Então eu não vou falar mais tão rápido nos vídeos pra ajudar vocês entenderem o que eu falo. Por causa do maldito computador. Adorei esse microfone. É porque você vê que quando eu fui comprar esse computador... As coisas falavam sobre o microfone que tá meio bugado. Eu leio muito, né? Mas enfim... A única coisa que eu li foi um cara lá falando que isso aqui era bom pra jogar jogo. É, ele não falava gravar com jogo, né? Porque... Nossa! Eu tomei susto aqui. É... Acho que eu consigo colocar uns 4 chunks aqui de boa, né? A gente ainda vai conseguir ver boa parte do mapa. Até que vai! Né? Enfim, eu quero pegar um pack inteiro de madeira. E tá meio difícil. Ah, é... Eu nem mostrei pra vocês miskin, né? Segui miskin. Eu tenho ela desde 2016. Só que... Eu tirei o óculos... Dela. Se você assistiu os vídeos de 2016... Lá do meu canal antigo, você sabe que skin é essa. Se não, você não perdeu nada também, tá? Porque ali é só uma série de auxílio noob morrendo por uma aranha, né? E achando ferro e falando... Uau! Eu achei o ferro, mãe! Um bom ridículo, né? Eu sei. Mas enfim, a primeira dica de sobrevivência que eu dou é marcar o seu spawn point. Eu sei que o spawn point tá ali do lado do templo. Deixa eu colocar assim. Deixa eu colocar assim, cutinho aqui de volta. Não dá, né, cara? Que tá ali o templo, olha só. Tá vendo ali o que poderia ser o templo? Então, ali que tava o meu spawn point. Então, eu tô sempre em marcar o seu spawn point. E a primeira coisa que você vai fazer é chegar no mundo e pegar um pack de madeira. Então, é isso que eu tô fazendo agora. E eu não tô cortando aqui porque eu quero ir conversando com vocês. Se você viu o meu vídeo de avisos antes do meu vídeo de Undertale, você sabe que eu ia fazer um vídeo contando a história do Minecraft. E eu estava até trabalhando nesse vídeo, né? Eu tava editando ele. Aí chegou uma hora que eu queria cortar uma parte do vídeo. E o Movie Maker, ele bugou. Aí eu recarreguei o projeto que eu tava trabalhando de novo. E ele ficava bugando e bugando. Saca? Eu não consegui editar. Ah, agora eu vou ter que editar ele tudo de novo. Mas agora com outro método, pra ele não bugar. Eu não sei o que acontece, cara. Mas quando eu adiciono uma narração e uma música no vídeo, que eu vou ter que fazer nesse vídeo também, adicionar uma narração. Porque se não o jogo ele fica muito alto. Então eu preciso adicionar a narração de eu falando ou da música do jogo. Depende de como o Bandica grava. E assim... Ele buga, saca? Eu sei, eu uso o Movie Maker. Ele nunca foi entendido pra ser usado desse modo. Até foi, né? Porque tem um botão que você pode editar o vídeo e ele já vai pro YouTube. Mas eu não uso isso porque eu customizo o título na hora de postar pro YouTube mesmo. E essa gravação ela já vai parar aqui. Então eu vou parar de gravar e eu já volto. Voltei aqui. Ainda coletando madeira, né, cara? Então já deu 10 minutos de vídeo aqui, já. Eu... Eu pensei que a gente ia ficar muito mais. Eu quero saber enquanto eu posso fazer um vídeo longo. Tá ligado? É a primeira noite. Dani, eu quero fazer um vídeo longo no Minecraft, tá bom? Eu quero fazer pelo menos um dia inteiro no Minecraft. Acho que isso vai ficar legal. Se vocês não conseguirem assistir tudo, depois vocês voltam, né? É até que simples. E esses vídeos eles não têm muito o que bate, essas coisas. E isso só mais eu falando pra vocês. Eu nem sei porque eu coloquei minha Facebook aqui. Porque ninguém vai ficar preso na atenção na Facebook. Eu não tô preso na atenção na Facebook. Porque ele mostra o Kambandikan. Eu ativei pra ele mostrar uma prévia da Facebook. Pra ver se ela tá muito grande no vídeo. Eu falei que eu ia falar devagar. Eu não consigo, né, cara? E também outra dica que eu dou pra vocês sobrevivência é de coletar uma madeira do mesmo tipo. Porque há vários itens que antigamente no Minecraft combinando madeira você fazia a mesma coisa. Mas hoje em dia não dá mais, saca? Isso eu achei muito chato no Minecraft, entendeu? É porque eles querem adicionar mais diversidade, né? Porque quando você adicionava uma madeira branca, uma madeira negra e fazia uma cerca com uma cor dessa madeira aqui. Ficava meio esquisito, né? Então... É, acho que faz sentido a atualização. Só eu que não gosto dessas coisas mesmo. Nossa, mano, uma árvore quase no deserto, né? No deserto ele tem essas... Essas gramas feias, né, velho? Olha que grama feia. Ah, peguei já! Caramba, eu tô aqui enrolando. Beleza, então. Depois de você ter pego o seu primeiro pack, você vai lá pro seu spawn. Nossa, cara, correr no Minecraft é uma dádiva do universo. Aí você diz, nossa, amigão, mas tem que correr desde os primeiros tempos no Minecraft. Eu sei, cara, mas eu jogava Minecraft Alpha, entendeu? Eu gosto de jogar Minecraft Alpha e eu não tô muito acostumado com correr no Minecraft. Nem aquilo que pareça. Vamos andar assim, ó, no mesmo mundo da Alpha. É assim, devagar e sempre. Enfim, aí perto do seu spawn, que foi mais ou menos aqui que eu nasci, eu não me lembro muito bem agora. É bom, acho que você pegar um log assim, mas aí você vai transformar tudo aqui, né? Que vai te dar quatro planks. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma crafting table. Você entra na sua crafting table. Você faz oito gravetos. E você vai e você faz uma picareta. Uop! Picareta. E é só isso. Aí agora você escava em algum... E agora você escava em algum lugar e esse lugar que você escavar vai ser a sua casa, tá? Porque a picareta de madeira, ela é horrível. Entendeu? E você não quer ficar com uma picareta de madeira. Eu não quero ficar com uma picareta de madeira. Ele é horrível. Então o que você vai fazer? Você vai coletar pelo menos 25 pedras que você vai fazer um negócio aqui. Então eu tô ensinando a você jogar Minecraft de um jeito mais fácil. É basicamente isso. Porque eu sei que um monte de gente que tá me assistindo sabe como jogar Minecraft, né? Mas eu tô ensinando a você jogar de um jeito mais prático, tá ligado? Vocês usarem isso aí pra sua vida. Vai facilitar muito. Droga, cara. Eu acho que eu nem escolhi um bom lugar. Pra fazer isso. A gente faz assim. A gente escava pra baixo. E continua nossa casa daqui. Até atingir 25 blocos tá bom, entendeu? No mínimo 25 pedras. Ele vai fazer... Negócios, né? Obviamente, mas... Pronto. Isso aqui já é uma boa casa. Isso aqui não é só casa. Isso aqui vai ser só a base. Agora você pega a sua crafting table. Mas você pegar a sua crafting table. Ou seja, você já pode craftar. Você vai... É... Você vai colocar aqui três gravetos. E quatro aqui. Então deixa eu fazer mais gravetos que eu tô pesando. Ó, pra ser prático, você vai colocar três gravetos. Quatro aqui. Aqui, se não me engano, você vai colocar quatro. Você vai colocar dois. E aqui você vai colocar um. Primeira coisa, você vai fazer uma picareta de pedra. Você vai adicionar aqui. Fazer um machado. Um machadinho. Você faz uma pá. E uma espada. Adicionando aqui. Bom... Aí você faz duas fornalhas. Que eu te recomendo você usar esse inventário aqui. Você vai... Pra cá. Nesse balde lava. E você aperta... E você aperta... Na... Fornalha. Shift. E aí você aperta na fornalha. Que ele já vai fazer duas fornalhas com todas as fornalhas que você tem. Depois de feito isso, você já pode levar a sua... Craft Integro pra sua nova base. Entendeu? E é isso. Você fez o básico do básico. Agora... Pra Apple pra espaço, não vai ficar bonito, tá? O objetivo do Minecraft até agora é você sobreviver. Faça assim. Eu sempre fiz assim. Não vai ficar bonito? Fica bonito? Não. Mas fica compacto? Fica. Agora você faz uma porta e você faz dois baús. E... É isso, tá? Basicamente é isso. Eu sou sua aventura no Minecraft. Deixa eu ver só uma coisa aqui no vídeo, né? Eu só tô ouvindo aqui no vídeo. E agora? Você vai começar a escavar. Olha tudo. Olha o Pinterest, né? O Pinterest é a coisa mais chata do universo. Assim, porque o Pinterest é um negócio de imagens que tem imagens únicas, né? Tem imagens únicas, legais e tudo mais. Mas, velho, pra você ver uma imagem, precisa tomar conta, né? Eu queria ver uma imagem, criei a conta. E quando você criar a conta, eles ficam spamando no seu e-mail. Ah, achei carvão. Cara, achar carvão é muito bom. Tá? Porque... O que é carvão, né, cara? Você vai fazer tocha com carvão. Às vezes, você não fala que carvão é ruim. Carvão, uma coisa que eu acho meio louca, é que eles sempre vêm em banda, né? Você pode ver aqui que tem um monte de carvão. Sempre tem um monte de carvão junto um do outro. Eles nunca vêm só um carvão, dois carvões. Isso é muito raro de acontecer. Eles sempre vêm nesses monte. Acho que vocês não devem estar conseguindo ver nada, né? Eu aumento o brilho depois da edição, se vocês não conseguirem ver nada. Então, né? Bom, mas... O dia já acabou. Então, pra última coisa desse episódio, a gente vai criar a tocha. Mas, pra isso, você vai dividir o seu carvão de uma maneira esperta. Você vai dividir ele em dois. Um pack, ou o maior deles, você divide em dois de novo e você divide ele nas duas fornalhas. Com esse outro, você gasta tudo ele em tocha. E eu preciso fazer mais stick. Vou fazer logo uns 16 sticks, aí a gente já faz tudo. Beleza? Agora a gente começa a iluminar a base. Sacar as tochas no meio do limbo, porque isso é interessante. E, beleza. É esse o vídeo. Porque já ficou de noite, né? Aqui, olha. Só a noite. Que legal. Nossa, mano. Eu salvei o mundo. Calma aí, né? Queria ver só dificuldade. Eu cliquei no botão errado. Tá. Tá no normal. Enfim. Esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem me assistiu aqui até agora. Agora eu tenho como mostrar uma personagem. Só que bonita, né? Deixa o like. Favorite. Se inscreva se não for inscrito. Tchau. Créditos. Música. As do Minecraft mesmo. Estrelando. Miguel Alcaldi de Magneto 32005. Editor. Cara aleatório. Depoimentos de Miguel Alcaldi. Não tenho ideia. Depoimentos de cara aleatório. Imagine eu. Tchau. 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 Tchau.